E aí galera, tudo bom? Parabéns Inês, muita felicidade, muito sucesso, você merece, você é uma pessoa maravilhosa. Show de bola, feliz aniversário, mais anos e anos e anos pra gente comemorar e comer o caroruzinho, né? E aí, felicidade pra você, tudo de bom, você é uma pessoa maravilhosa, eu acho que não só eu, como todos da nossa equipe que fazemos o futebol e esporte aqui na Transamérica, somos grato a você, essa pessoa fantástica, maravilhosa. Beijo no coração, felicidades, tudo de bom. Oi, oi Transamérica, Inês Almeida, comandante em chefe, melhor, comandante em chefa, que bom, que bom ser capitaneado por você, tudo de bom na sua vida. Você é uma líder, é muita esperança, muita energia, muita alegria de viver, é bom estar junto de você. Quando a gente chega junto de você, a gente sai mais forte, mais alegre, mais preparado pra vida. Um beijo, comandante em chefe. Tchau, Inês. Beleza, eu quero aqui, desejar você muita felicidade, muito sucesso. Eu todo ano que estou em Salvador, prestigio, venho aqui pra comemorar e dar um beijo. Parabéns a vocês, gostando das pessoas ímpar nesse mercado da Bahia. Então, parabéns, muita felicidade, muitos anos de vida. Quero ter aqui todo ano. Beijo. Tchau, Inês. Tchau, Inês.